Rádio França Internacional Adriana Brandão Paris 13 de abril de 2020 vamos aos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira O preço do petróleo sobe após o acordo da OPEP para a redução histórica da produção A cotação na manhã desta segunda-feira no mercado asiático teve um aumento médio de pouco mais de 3% Com o barril sendo negociado a quase 33 dólares para frear a queda drástica dos preços provocada pela pandemia de coronavírus A OPEP, a Rússia e outros produtores decidiram em teleconferência neste domingo cortar 9,7 milhões de barris por dia a partir de maio Mas muitos analistas estimam que essa redução histórica não é suficiente para aumentar significativamente os preços Apesar do acordo, as bolsas asiáticas fecharam em queda hoje, Tóquio perdeu 2,3% e Xangai 0,49% As principais bolsas europeias estão fechadas nesta segunda-feira, feriado de Páscoa na maioria dos países do continente Os trabalhadores não essenciais voltam ao trabalho nesta segunda-feira na Espanha Mas o confinamento continua no país, 10 milhões de máscaras serão distribuídas para a retomada de atividades que não podem ser realizadas em home office Como a construção civil e a indústria após duas semanas de paralisação Mas as autoridades espanholas insistem que não é hora de baixar a guarda e o restante da população deve continuar respeitando as medidas de isolamento Depois de três dias consecutivos de queda, o número de mortes diárias pela pandemia voltou a subir e a Espanha registra 16.972 mortos O presidente da França fará na noite desta segunda-feira seu terceiro pronunciamento à nação desde o início da crise do coronavírus Emmanuel Macron vai anunciar a duração da nova prolongação do confinamento no país Os franceses estão em quarentena desde 17 de março e várias fontes indicam que o isolamento deverá ser prolongado por mais um mês Isto é, até meados de maio A França registrou neste domingo seu terceiro dia consecutivo de queda de internações em UTIs Um resultado que traz esperança sobre o controle da epidemia Segundo o último balanço, o coronavírus matou 14.393 pessoas na França O governo do Equador conseguiu retirar neste domingo 771 corpos de pessoas que morreram nas últimas semanas em suas casas em Guayaquil, o epicentro do coronavírus do país Nos hospitais, a força-tarefa montada pelo governo contabilizou 631 corpos A situação na capital econômica do Equador continua dramática Os hospitais estão superlotados e os funerais foram afetados pela pandemia A província costeira de Guayas concentra 72% dos infectados Oficialmente, neste domingo, o país tinha 7.500 contaminados e 333 mortes pela Covid-19